Música Trabalho de conclusão de curso E-Tec de São Paulo curso técnico de edificações junho de 2022 e a Mandu Construtora Integrantes Tema Águas de reuso Biofiltro e águas pluviais Introdução Pior estiagem brasileira dos últimos 91 anos de acordo com o World Water Development Report Até 2030 crescimento da população de 25% mesmo período déficit de 40% Justificativa Indústria da construção civil está entre as maiores consumidoras de recursos naturais do planeta consome em média 211 litros de água para a fabricação de 1 metro cúbico de concreto em central dosadora Tabela à esquerda Levantamento de água incorporada no processo de fabricação de concretos e ergamassas usinados em central dosadora Maringá Paraná 2012 Então para concreto usinado você vai gastar 170 litros por metro cúbico água de consumo na lavagem 28 litros por metro cúbico consumo humano e manutenção 13,3 Total 211 litros por metro cúbico concreto usinado e ergamassas usinadas 201 litros por metro cúbico Uso doméstico Perdas 12% Lava roupa 17% Torneira 19% Chuveiro 20% Vaso sanitário Descarga 24% Outros 8% Sustentabilidade Capacidade de equilibrar as ações humanas com a natureza Usos de tecnologias para amenizar problemas urbanos Diminuir o consumo Racionalizar o uso da água e reduzir o consumo da rede pública Coletar águas pluviais Implantação de sistema para coletar águas de chuva Filtrá-la e armazenar em cisterna subterrânea Água de reuso Construção de um biofiltro para tratar a água e uso da cisterna para armazená-la Devolver à rede pública de tratamento de esgoto ETE apenas água que não pode ser reutilizada Objetivo Terreno Rua Manoel de Oliveira Número 129 Moca São Paulo A 9 minutos de bicicleta da estação Vila Prudente Cor verde Características Largura 7 metros Comprimento 35 metros Área 245 metros Então retângulo Lote plano Sem equilíbrio ou declive Levantamento fotográfico Frente Lado esquerdo Interior 1 Serve como estacionamento Interior 2 Vizinho da esquerda Vizinho da direita Lado direito A vista aérea Plano diretor de zoneamento pelo GeoSampa Zona mista Logo pode ser utilizado tanto para fins comerciais quanto residenciais e devem seguir os seguintes parâmetros CA Coeficiente de aproveitamento mínimo 0,3 base com 1 máximo 2 Taxa de ocupação máxima para o lote 500 metros quadrados 0,85 Recuo mínimo exigido na frente 5 metros Cálculo do coeficiente de aproveitamento É a área total dividido pela área do terreno Então você vai ter um coeficiente de aproveitamento de 0,63 E a taxa de ocupação é a área de projeção horizontal dividido pela área total do terreno que vai dar 0,39 Então ambos estão conformes Aqui em vermelho a gente mostra que é o zoneamento misto E aí o orçamento foi feito no CUB custo unitário brasileiro pelo Sinduscom considerando o projeto padrão R1A padrão alto residência unifamiliar padrão sendo que para o mês de maio de 2022 o custo do metro quadrado está em R$ 2.795,35 Multiplicando o CUB pela área construída você vai ter um valor de R$ 419.846,06 Fazendo cotação de mercado com BDI de 30% o preço da construção vai para R$ 800.000 quase o dobro Programa de necessidades Família de 4 pessoas dois filhos dois filhos homens Atividades da família Autônoma Professor Universitário Estudantes Desejo dos clientes Dois dormitórios Suíte Cozinha Sala de jantar e estar Integrados em conceito aberto Dois banheiros Um lavabo Hora de externa Depósito E garagem Uso da família Trabalho Lazer Práticas de exercício Ao ar livre Festa Estudo E descanso Dinâmica familiar Mãe trabalha em home office Pai leciona duas dias pela manhã e todos os dias à noite Os filhos passam o dia fora retornando no fim da tarde Ambientes Dimensionamento Tabela de ambientes Vai ter um total de 115 metros quadrados Fluxograma do ambiente E agora as referências Projeto de arquitetura Em cima Terrio Embaixo Superior Zoom da planta do térreo Zoom da planta em movimento superior Espaço gourmet Planta de cobertura Cortes Corte A Corte B Corte C Corte D Planta humanizada Planta do térreo Humanizada Planta do pavimento superior Humanizada Planta humanizada do espaço gourmet Elevações Elevação frontal do lado esquerdo Elevação posterior do lado direito Elevação lateral esquerda Elevação Elevação do espaço gourmet Projeto elétrico Planta elétrica Planta elétrica do térreo Planta elétrica do pavimento superior Planta elétrica do pavimento Planta elétrica do espaço gourmet Planta elétrica do espaço gourmet Planta elétrica do pavimento Planta de cobertura Planta de cobertura Esquema vertical Planta elétrica do paul Planta elétrica virtual Planta elétrica do oka-pavimento Alem Perspectiva isometrica Planta elétrica do pobertura Planta elétrica do road esgotos e água pluvial, projeto do biofiltro, jardim filtrante, planta baixo, corte esquemático vegetativo, então você vai ter a cisterna, espelho d'água, tanque 3, tanque 2, tanque 1, tanque de decantação, caixa de gordura, lembrando que o esgoto está indo da direita para a esquerda, 3D do biofiltro, projeto de estrutura, pré-dimensionamento, planta da viga Baldrame, fundação, planta de superestrutura, pilar viga e laje do térreo, planta de superestrutura do pavimento superior, enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água, Thomas Fuller, e por fim, a animação em 3D. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto